Pouco depois de vocês, seu irmão, nascerem, seu pai e eu nos divorciamos. Cada um ficou com um filho. É evidente que eu escolhi mal pra burro. Eu tenho um irmão gêmeo. Irmão gêmeo? Irmãozão? Meu nome é chato! Meu irmão! Finalmente tô te conhecendo! Ah, legal! Seu desconforto é hilário! E aí, como vão os negócios? Ha-ha, bem! Como vou te deixar o vilão mais procurado me escapar? Tá demitido! Muito bem. Arrasado. Em junho. Eu te trouxe aqui pra continuar os negócios da família. A maldade está no seu sangue. Gru com peitola. Eu deixei essa vida para trás. Entendi. Vamos ver se não muda de ideia. Nossa, o que é isso? Volte a ser malvado! Isso é bem legal. Será divertido. Ser malvado. E aí, o que vocês fizeram hoje? Ah, sempre tem um cego. Nada! Leandro Rassum. Adela. Maria Clara Gueiro. Evandro Mesquita. E aí, guru? Ha-ha! Ha-ha! Ah, que tal isso? O quê? Ah, meninas! Não dá o alto! I'm gonna make you learn to appreciate me, differentiate me. Nós estamos na fila há um tempão. Deixa... Ai, não, não! Ah! Dona, macho demais! Olha, um chip de unicórnio! Eu já cheguei, apego. Ele era fofinho! Ele era tão fofinho que eu achei que eu ia desmaiar. Então, agora vocês são vilões? K-Zer. Oi, querida. Essa não. Meu Malvado Favorito 3 29 de junho nos cinemas